Música Olá, muito bom dia! Eu sou a Alessandra Gama e começa agora o seu programa Eurovia. Aqui você vai ter a oportunidade de adquirir o seu veículo com parcelas que cabem no seu bolso e com as melhores ofertas, principalmente no mês de fevereiro. Fique ligado aí na telinha que você vai receber aí dicas e ofertas para poder fazer a escolha do seu veículo. Falando de carro, vamos falar do queridinho, né? O Quid, mostra aqui o Quid Godinho esse carro, ele que é um dos carros mais vendidos do Brasil, inclusive é uma das escolhas dos nossos clientes que ligam bastante aqui para o programa. Agora, para ele ser seu, com parcelas a partir de R$ 522, você tem que tomar uma atitude. Ligar agora no telefone que está passando aqui na tela, no QR Code que está aqui e pedir imediatamente um orçamento. Eu tenho especialistas, vendedores agora de plantão, para poder receber a sua ligação, lhe passar a oferta e, claro, né? Fazer com que o seu sonho esteja realizado o mais breve possível. Quer saber mais? Vou chamar uma das especialistas aqui da equipe para falar um pouquinho sobre isso. Vem cá, Karina. Tudo bom? Como vai? Bem, muito bem. Seja muito bem-vindo. Karina, eu vi que você está com uma camisa diferente. A gente está fazendo um programa agora no período de carnaval, né? Então tem algumas ofertas aí que parece que tem alguma coisa boa para poder falar para os nossos clientes, né? Fala aí, Karina, um pouquinho das ofertas. Olá, muito bom dia a todos. Uma oferta? Boa, várias ofertas. Nós estamos agora, hoje, nesse momento de plantão aqui na loja. Nós temos o grande feirão de ofertas folia, né? Então, assim, nós temos o maior estoque de carros seminovos. O maior. Mais de 300 carros seminovos. Qualquer marca e modelo. Só vim para cá, só ligar. Tem um QR Code aqui. Pode entrar em contato conosco. A semana também. Então vem para cá, tem possibilidades. Meu telefone, quer falar comigo sobre 719408-399. Só me chamar. Troca, aquisição. É conosco. É, Karina, você já falou de muitas coisas aí, mas eu já estou sabendo que quem comprar aqui com você o veículo, o consórcio, né? Que é um programa que também está falando um pouquinho de consórcio, tem uma garantia de pagar uma parcela aí com diferencial e um lance também com diferencial. Perfeito, perfeito. Parcela em até três vezes, sem juros, hein? Só a Erovia tem. Grupo Via 1. Lance em até 18 vezes no cartão de crédito. Várias possibilidades. Consórcio, nós temos a questão do lance embutido, né? Para potencializar o lance. Aqui tem um grande diferencial. Aqui é a casa das realizações. Possibilidades é conosco. Parabéns, Karina. Bom, Karina volta lá do plantão. Muito obrigado, Karina. E é isso. Bom, você quer comprar o seu carro? Ela falou aí do estoque de seminovos. Realmente, gente, mais de 300 carros separados para folha de ofertas. E ele, o Queridinho também do Brasil, o Sandero, esse carro também com condições a partir de 522 reais. E você tem que tomar uma atitude, tem que entrar em contato agora com o QR Code que está passando na tela, ligar, falar pelo WhatsApp. Se você quiser falar diretamente com a supervisora, com a Alessandra, fala aí no telefone. Alessandra, eu quero um orçamento. Fala comigo aí aqui agora. E assim, também vou chamar os especialistas que estão de plantão e que vai tirar também as suas dúvidas. Tem uma que vocês gostam quando aparece aqui no programa. Jéssica, tudo bom, Jéssica? Como vai? Tudo ótimo. E aí, galera, como é que vocês estão? Deixa eu dar o meu super bom dia, porque quem me segue no Instagram sabe que eu dou o bom dia, super bom dia, gente. E aí, como é que vocês estão? Galera, estamos com o show de ofertas. Karina mostrou que a gente está com a camisa aqui do Folia de Ofertas, né? E o melhor você não sabe. Reservamos vários grupos aqui direcionados para você que quer contemplar, quer entrar em 2024 com seu pé direito, hein, Alê? E o melhor, essa facilidade você só tem aqui três vezes no cartão de crédito, galera. E o seu lance até 18 vezes, você não acha isso em concessionária nenhuma. Só aqui, porque aqui a gente tem o diferencial, né? Olha as vendedoras, tem que vir pra cá. Valeu, Jéssica, obrigado pelo recado. Ela já vai voltar correndo. Rony, Alê, rapidinho. 719-8830-6367. Chama aqui agora, quer contemplar? Quem entende sou eu. Fala comigo. Aê, Jéssica, muito obrigado. Bom dia. Bom, Jéssica, sempre dando a sua posicionamento aqui, né? Aquela figura. E é isso, gente. Quer comprar o seu carro? Quer adquirir seu veículo? Não perca a oportunidade. Eurovia, casa da Renault. Vem pra cá e realize seu sonho em 2024. Olá, gente. Muito bom dia, muito bom dia. Olha, agora nós estamos na Via Sujip, Avenida CM. Uma excelente dica pra você que tá querendo adquirir o seu jipe. A hora é essa. Aqui na Avenida CM, em frente ao Hospital Apivida, antigo Tereza de Dizir. Não tem erro. E aqui você vai conhecer todo o line-up da jipe com preços e condições imbatíveis. Adriana, vem pra cá. Bom dia, minha querida. Tudo bem com você? Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo. Eu tô bem sim. Muito bem. Essa aqui é a nossa Adriana, executiva de vendas aqui da Via Sujip, Avenida CM. Quem quiser adquirir um jipe Renegade, Adriana, quais são as condições, preços, fala tudo. Bom, condições especiais é aqui mesmo, na Jeep Via Sujip, da CM. Pois a gente tá com excelentes condições pro Renegade, tanto pra pessoa física quanto pra pessoa jurídica. Aqui, pessoa física, tem o IPVA de 2024 grátis e a valorização do usado. Temos também pra você, pessoa jurídica, desconto de nota fiscal. Então, a fábrica tá com excelentes condições, descontos agressivos pra você adquirir o seu carro novo. Muito bem, muito bem. Esse carro que você tá vendo aí na tela é o Jeep Renegade. Qual o valor dele? A partir de quanto aqui na Via Sujip? Eu tenho o Renegade aqui a partir de R$ 118,290. Então, a gente tá com a condição de feirão esse final de semana. Então, a gente vai tá trabalhando com condições ainda melhores do que essa que eu te passei. Agora, eu quero saber o seguinte, Jeep Renegade, quais são as versões do Jeep Renegade que vocês têm para oferecer para o cliente que quer ter o seu Jeep Renegade? Nós temos a versão de entrada 1.3 turbo, a versão esporte, a versão longitude, a versão série S, que já é o top de linha, vem com o teto solar, o acabamento premium, bancos em couro, roda de liga leve, pacote dark. Então, realmente o carro tá excelente. Todos esses carros tem aqui pra test drive? Temos sim, todos. É a pronta entrega e disponível para teste. Muito bem. Agora, saindo do Jeep Renegade, põe na tela aí, produção. Esse é o Jeep Compass. É um carro maior e é sucesso em vendas também, né? O Jeep Compass a gente tem na versão flex e na versão diesel. Veículos a partir de R$ 189,00. Então, a gente tá com condições excelentes. O veículo, mesmo na versão de entrada, ele já tem um acabamento premium, freio de estacionamento eletrônico. Então, vocês vão se surpreender. Que maravilha. Então, tem você que quer um carro pra toda a família. Essa é a sua opção, hein? Jeep Compass, um carro que é sucesso em vendas, super confortável, cheio de tecnologia embarcada. Quer um carro pra família maior ainda, sete lugares? É o Comanda, né? Exatamente. O Comanda, ele é aquele carro versátil, que ele vai te dar um espaço interno maior. Ele possui sete lugares. Tem versões com abertura de mala automática. Em tecnologia, nós não perdemos em nada, pois o carro, ele é bem completo. Tem até mesmo o GPS, sem precisar de Wi-Fi. Ele já vem de fábrica integrado no carro. Então, vocês vão se surpreender. Perfeito. Então, já sabe, quer andar, fazer um test-drive no Comanda, no Compass, no Jeep Renegade? Fala com a Adriana, fala com algum executivo de vendas aqui, da Via Su Jeep, além da CM, e tá tudo certo. Vem pra cá. Isso aí, gente. Esse é o nosso TV Via 1, aqui na telinha da Band. Estamos na Eurovia Nissan de Lauro de Freitas. E desde já convido você de toda a região pra fazer uma visita. Vocês estão vendo imagens aí do showroom completamente climatizado. E aqui você realiza o seu sonho. Pra falar da realização do seu sonho aqui, na Eurovia Nissan. Jéssica, vem pra cá, minha querida. Tudo bem com você? Bom dia. Tudo bem. Bom dia. Vamos falar de Nissan aqui em Lauro de Freitas? Vamos falar de Nissan aqui em Lauro de Freitas. Eu sou Jéssica, sou consultora de vendas aqui da Eurovia Lauro de Freitas. Venho convidar vocês pra fazer um test-drive aqui com a gente. Tem uma promoção espetacular pra te contar. Então diga agora que tá todo mundo em casa querendo saber pra vir aqui e fazer o seu test-drive. Qual é a promoção? Pronto. Tem o Nissan Versa Advance por R$ 110,990. Também tem outra promoção aqui. Diga. Nissan Frontier Platinum R$ 259,990 com taxa zero. Que maravilha. Olha, já trouxe duas opções maravilhosas. Voltando pro Versa, quantas versões vocês têm aqui pra oferecer pro pessoal de casa? Hoje nós temos aqui duas versões do Versa. O intermediário e o top de linha que é o Exclusive. Todos dois estão com taxa zero e promoção. Muito bem. E no caso da Frontier, essa picape simplesmente espetacular. A única com seis anos de garantia. Fala um pouquinho das versões aqui. Pronto. Eu tenho aqui a Pro 4X, tenho a Platinum e tenho a SE. Todas essas versões aqui na loja, a pronta entrega. Maravilha. E olha, também tem um detalhe. Todos esses carros têm test-drive. Vem pra cá, peça. Olha, Jéssica, quero dar uma volta, sentir toda a emoção. E você vai ver o que é uma picape de verdade. E o Versa, espetacular. Agora eu queria falar, Jéssica, do queridinho, que é o Kicks. Esse SUV é sucesso. Esse SUV é sucesso. É o queridinho das mulheres e o queridinho dos homens também. A gente tem o Kicks Advance, a gente tem o Kicks Sense e a gente tem o Kicks Active. O Kicks Active, que é a versão de entrada, eu tenho a partir de R$ 108, R$ 990, com taxa zero também, viu? Pode procurar a Jéssica, executiva de vendas ou qualquer um aqui da equipe. Todos vão te atender muito bem. Agora a gente não pode deixar de falar do Sentra, porque, olha, pense no sedã, a cara do patrão. É, o Sentra, ele é um espetáculo de carro. Tem o Sentra também com taxa zero, tá? Em promoção. Vem fazer o test drive do Sentra. Vem pra cá, vem pra cá. Agora você já sabe. Quer o seu Nissan? Vem pra aqui. Eurovia Nissan, de Lauro de Freitas, você fala com a Jéssica, todo o time de executivo de vendas esperando por você. Não pega tempo. Vem pra cá. Gente, obrigado por sua audiência, curtindo o nosso TV Via 1. Estamos agora na Intervia, a sua concessionária Kia, a única de Salvador. E olha, vou te dizer de cara, aqui você vai se surpreender. Cada test drive é uma surpresa diferente e sempre uma surpresa positiva. Vocês estão vendo o showroom aí? Olha que showroom incrível, totalmente climatizado. E esses três carros que estão aqui à sua inteira disposição, são simplesmente fantásticos. Olha o Sportage, que carro lindo. É a sua cara, tenho certeza. Vem pra cá, vem fazer um test drive. E o Niro? Olha só o design dele. Agora você vai ficar embasbacado com esses Tonic. Lindo, 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 os três carros. Você pode vir pra cá, fazer o test drive e adquirir aqui na sua Intervia Kia. Tudo isso tomando aquele cafezinho, aquela água, aquele atendimento que você vai ter agora. Quer ver? Primeiro vem pra cá. Olha o atendimento da criatura. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Bom dia. Vamos conhecer um pouco mais dos carros da Kia? Vamos sim, claro. Então vamos começar. Alô, produção, põe na tela aí, por favor. Esse aí é o Sportage. Eu já falei aqui, o carro é lindo, eu sou apaixonado por esse carro. Maravilhoso, maravilhoso. Conte a história dele. A Sportage tá na quinta geração, Ricardo. A Sportage tem um motor 1.6 turbo, híbrido, com 180 cavalos. É um veículo que tem um design incrível. Pra você ter uma ideia, você entra na Sportage e você vai ver um painel igual de uma BMW, igual de um Audi, igual de um Lange Rover. Um carro premium. Tecnologia é um carro premium, exatamente. Por R$ 274,990, super valorização do seu carro usado, você vai encontrar aqui na Intervia Paralela. Nossa avaliação é top, tá certo? E você vai poder também fazer o teste drive pra conhecer melhor esse veículo. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Se você que já conhece o Sportage com motor pura e simplesmente a gasolina, a combustão, já é apaixonado, imagina esse carro híbrido. A entrega que ele dá pra você de economia. Então, vem pra cá, faça o seu teste drive, procura a Miri e eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Vamos pra mais um híbrido, dessa vez o Niro. Pronto, o Niro tá com preço incrível. O Niro tá com bônus de R$ 21 mil, de R$ 243,990. Você compra, você conquista seu Niro híbrido aqui na Intervia, aqui a Paralela, por R$ 222,990. Autonomia, gente, 19.8 quilômetros por litro. O carro tem um tanque com 42 litros. Você vai atingir aí 830 quilômetros com esse carro. Imagine que maravilha, o seu bolso vai agradecer. É o sonho de todo brasileiro, Mery. Você botar o combustível e esquecer de carregar. Isso é o que todo mundo quer. Então, você quer ter essa surpresa boa? Vem pra cá. Avenida Paralela, Intervia Kia, a sua concessionária Kia. Mas não acabou ainda não. Agora tem o Stonic. Pronto, o Stonic é o carro híbrido mais barato do Brasil. Venha conhecer esse veículo. Eu convido você pra fazer o test drive. Você vai se surpreender. Por apenas R$ 124,990, você compra um carro híbrido da Kia. Com tecnologia, com inovação e um conforto sem igual. Olha, vou te dizer uma coisa, mais uma vez. O que todo mundo imaginou, sonhou em ter um carro híbrido, com autonomia, com tecnologia, achando que era pra 2030, 2035. Não. Já agora, 2024, você encontra aqui na Intervia Kia. Então, qualquer um desses carros, fala com o Mery. Tá tudo resolvido. Vem fazer um teste drive. Vem pra Intervia. Entre em contato com o QR Code que tá passando aqui na tela, o telefone que tá aqui embaixo. E eu tenho certeza que você vai realizar o seu sonho através do nosso plotão, através da nossa folia de ofertas, aqui na Eurovia, através do consórcio. Até o domingo que vem, com mais um programa Eurovia. E eu tenho certeza que você vai realizar o seu sonho através do seu sonho através do seu sonho.